Cor do céu do galvo e azul, São José de tradição, Mas se parte em todo o sul, Esplandente pavilhão, Quem não sente o teu ardor, Como um todo sempre unido, Gente é o forte contendor, Luta brava e destemido, Nasceu nacionalista, Sagrando nobra história, Na cena da conquista, Candente busca a glória, Zequinha traz de um faro, Ardente varonil, De honrar o seu passado, Do esporte do Brasil. Cor do céu do galvo e azul, São José de tradição, Mas se parte em todo o sul, Esplandente pavilhão, Quem não sente o teu ardor, Como um todo sempre unido, Gente é o forte contendor, Luta brava e destemido, Nasceu nacionalista, Sagrando nobra história, Na cena da conquista, Candente busca a glória, Zequinha traz de um faro, Ardente varonil, De honrar o seu passado, Do esporte do Brasil.